Até para não deixar tudo no follow do consumidor, dizer que o brasileiro tem versão, ou gerista, sei lá o que, não gosta. Eu acho que tem um pouco disso, dessa cultura de curto-brasista do consumidor, mas tem muito também de como esse mercado foi moldado. A Silvia deu um exemplo nisso aqui, sobre a penetração desse produto nos Estados Unidos, no Japão, que são sociedades mais maduras, mas, enfim, enquanto o perfil da brasileira é maior. E aqui é só ruim por conta do consumidor? Não. Vamos lá. Eu acho que, em cima desse pensamento de curto prazo, desse consumidor pouco maduro, o mercado também se moldou de maneira muito imatura. Por quê? Quem eram os grandes players que vendiam seguros de vida, principalmente, que a gente está falando aqui no Brasil? Eram os bancos, né? Acho que a relação financeira de todo brasileiro, ela estava muito pautada em banco. Se a gente pegar ainda essa... Não tem esse número aqui, mas certamente tem uma grande relevância. E os bancos, via de regra, eles sempre moldaram... Aqui não estou falando mal de banco, não, tá, gente? Eu estou falando assim, eles moldaram produtos de prateleira. Eram produtos que, dentro de um relacionamento, eles eram muito trabalhados como produtos de reciprocidade. Olha, você quer pegar isso aqui? Faz isso. Ou então, de reciprocidade de objetivos desequilibrados, mais de quem estava sentado do lado do banco do que do consumidor. Então, eram produtos moldados de maneira muito genérica. Não eram feitos à mão, né? The tailor-made, como a gente fala. Então, eu acho que isso trouxe um pouco de preconceito e justifica um pouco dessa aversão. Ao passo que começaram a entrar algumas seguradoras vindas até lá de fora, que as próprias seguradoras aqui de dentro começaram a melhorar um pouco, tanto os seus produtos como o discurso de quem os vendia, isso começou... É um trabalho de formiguinha ainda. Isso começou a evoluir um pouco, né? Ainda acho que o seguro é muito vendido como aspecto... Ele é muito produtizado e ele é muito focado, né? Serviu no conceito. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais o conceito, mais essa caminhada, mais a proteção dessa máquina, do que a produtização, é aí que é o grande estábulo. É você conseguir fazer com que esse consumidor se enxergue... Caramba, eu tenho dois filhos. Putz, se eu, sei lá, supondo que a minha renda seja 50% de mim, 50% da minha mulher. Se eu não estiver aqui, a minha família vai contar com metade da renda. Será que meus filhos vão ter o mesmo padrão de vida, a mesma escola que eles têm hoje? Será que a minha esposa e eles vão ter o mesmo... Então, assim, é um produto que tem um viés emocional e um viés de longo prazo muito grande. Então, acho que a indústria vem melhorando essa tratativa do produto, né? Você tem seguradoras que têm ótimos produtos hoje em dia. E o discurso vem se aperfeiçoando muito com o que a gente faz aqui também, de trabalhar mais esse conceito e menos a ferramenta. Eu ia comentar isso, né? Que eu falo que o nosso planejamento financeiro, o trabalho que a gente faz para os nossos clientes aqui, a gente consegue mapear, por exemplo, quanto você precisa de cobertura de morte. E eu falo que eu sou uma nata compradora de seguro. A Silvia sabe bem disso. E eu falo assim, eu estou preocupada com o meu inventário, estou preocupada se eu morrer, como é que vai ficar a minha família, como é que eu vou deixar. Só que assim, eles não dependem de renda minha hoje, né? Então assim, a gente montou, eu lembro que a gente montou algo que, por exemplo, eu preciso de algo que cubra o meu inventário, para deixar a minha família ok com as minhas coisas. Mas principalmente a gente focou em invalidez, doenças graves, que há uma incidência muito grande hoje em mulheres com câncer de mama, câncer de útero, ovários, que se eu não me engano cobre. E essa questão da invalidez também, porque se hoje eu paro de trabalhar, se hoje acontece alguma coisa também, como é que eu fico? Então assim, eu acho que assim, eu particularmente, eu gosto bastante de falar isso para os clientes, dessa capacidade de a gente mapear quais são as necessidades dele e trazer isso para o mundo e montar algo personalizado realmente. Trabalhei muito tempo em banco e a gente sabe que em banco a gente não faz um trabalho bem feito dessa forma, puxando sardinha aqui para a gente, mas assim, é que literalmente a gente não consegue, não tem tempo no banco da gente fazer algo personalizado, investigar realmente o que precisa na vida da pessoa. E trazendo um outro podcast que a gente fez, eu acredito até que foi o último, que a gente falou sobre sucessão, como é que funciona a sucessão, você trouxe o exemplo da família da renda de 50 e 50. A gente vê muitos casos também onde as famílias não têm noção de quanto vão pagar no inventário. E assim, todo mundo fala, não quero deixar dinheiro para ninguém, não quero deixar nada, mas tem de certa forma mesmo, assim, você tendo família, você tendo alguma coisa, você vai deixar uma dificuldade para a sua família ali sim, sem pensar nessa cobertura de morte.